Música A Corrida do Trabalhador, que acontecerá em Petrópolis no dia 1º de maio, terá sua largada, aqui, em frente à Prefeitura Municipal de Petrópolis, na Avenida Queller, e percorrerá cerca de 5,3 km no Centro Histórico. A largada será às 7h40min. Lilian é uma das pessoas que vai participar e conta quais são as suas expectativas e como tem se preparado. Eu espero que seja uma corrida mesmo de confraternização, em que muitas pessoas possam participar, vindo mesmo à prática da atividade física e sair do sedentarismo, sair do sofá, que seja realmente uma comemoração do Dia dos Trabalhadores com muita atividade física e saúde. Tenho feito uns treinos, tento, né, por conta do dia a dia, às vezes é difícil, mas treino de duas vezes na semana, em torno de 40 minutos, e também preparação, né, da musculatura, que é muito importante para prevenir, para evitar as lesões. Michelle também está entusiasmada para a corrida. Geralmente faço alguns exercícios durante a semana, tento fazer uma caminhada, faço o pilates, que eu acho que ajuda bastante, e para essa corrida eu estou me preparando, assim, para tentar correr o máximo que eu conseguir, porque eu só estou ainda na parte da caminhada e do pilates quer fortalecer a musculatura, mas espero conseguir dar tudo de mim lá. As inscrições estão esgotadas. As pessoas que conseguiram se inscrever poderão retirar seus kits na sexta-feira, dia 29, na Casa de Educação Visconde de Mauá, de 10 horas da manhã até às 8 da noite.